Bebe, Bebe, Louis Vuitton Versatinho, Christian Dior Só escolher, cê vai levar sem ver o valor Já fez a unha, quer que eu escolha a cor? Rosa morena, vem pra cá que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata com marra fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada, não sei se é bailarina, amendoado ou estileto Toque morena jogada, eu falei que não ia pro baile, ela foi assim mesmo Um vestido curto e colado, pulseira no braço e deu um talentinho no cabelo Não é no baile, é no samba, passo a catropa, ela me arranha Ai, prita Confundo os pandeiros quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário, elas irem pra malandra Compra um whisky e já acha que banca Por isso no final é com nós que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua, erbuxada e gosta de aventurar Disse que meu traje combina com suporte Gosto quando ela me manda foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do corte Na régua, erbuxada e gosta de aventurar Disse que meu traje combina com suporte Gosto quando ela me manda foto do corte 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 Gosto quando ela me manda foto do corte